A gente precisa se encontrar mais. O que tá quinta-feira? Não, gente, quinta eu não posso. Eu tenho depilação e na sexta eu tenho cabeleireiro. Promoção Seda, você mais bonita o ano todo. Semana que vem eu vou estar fora da cidade. Gente, eu vou pro spa. Cabeleireiro, spa, um carro zero e muito mais. São 50 mil reais pra você gastar como quiser. Envie três códigos de barra de qualquer produto seda respondendo. Qual a marca que deixa você mais bonita o ano todo? Eu vou nem perguntar então do fim de semana, que é claro que o Paulinho vai te buscar. Não, porque eu vou buscar o Paulinho. Promoção Seda, participe.